Hum, 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 eu sou o McDeal e vou passar por cima de você, Helena Vai nada, seu bobão, te dou um pulão e que você cai de cabeça no som Hum, 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 não caiu é nada Ah, tu duvida que você não cai? Pera aí que você vai ver só Você vai ver, menina, você não vai me derrubar nada, não Ah, você duvida, você duvida, eu vou te derrubar assim e vou te derrubar agora Hum, Això bop bop Ei filho, vem com a mamãe Ei Helena, o que você aprontou? Passou, passou, fez oidóizinho? Passou, Helena minha filha, não pode empurrar, e se ele bate a cabeça ou bate o bagacinho quebra Helena? Mas foi ele que começou mamãe? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Assim não pode gritar Sabe que a Helena é apimentada Ixi gente, agora não tem acordo Eu vou acalmar o Ted e já volto Pessoal, eu consegui acalmar o Ted Que chorou muito Porque ele assustou O tombo nem foi forte porque é baixinho a motoquinha Mas ele não esperava que a irmã empurrasse ele daquele jeito A Helena já tá arrependida ali Tentando fazer carinho nele E ele tá aqui gente Olha que judiação Cheio de lágrimas nos olhos Solucano Oh meu Deus do céu Agora a mamãe vai dar alguma coisa pra ele Poder distrair e esquecer Oh meu Deus, foi sem querer A maninha não vai fazer mais né filha Eu não vou Ted, desculpa Não vai mais não Chega de chorar neném Ela é meio encrenqueirinha Arteira, mas ela é muito amorosinha Olha o biquinho dela porque ela ficou chateada E aí Legenda Adriana Zanotto Essa cabeleira preta puxou pra mamãe esses cabelos Então até daqui a pouco Agora eu vou lá preparar o almoço que é macarrãozinho Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau Tete Até mais tarde Então tá lá papai esperando Vai, corre, 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 corre Bom pessoal, bom pessoal, e é isso Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo nessa boca gostosa E aí 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 E aí